Pessoal, vocês estão vendo a situação dessa bitoneira aqui? Essa borda aqui estragou, apodreceu. A situação não estava nada boa, né pessoal? Passou da hora de fazer essa restauração, né? Olha como é que estava. Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal? O vídeo hoje eu vou te ensinar com detalhes a reformar uma bitoneira. Aquela parte do aro, a boca dela, enferrujou demais, estragou. O colega pediu para me arrumar para ele. Estou até trocando a troca de um serviço de pedreiro. Se você está chegando agora nesse vídeo, o canal aqui é sobre soldagem, serraleria e ferramentas artesanais. Te ensino a fazer reformas também, como no vídeo de hoje. Te ensino a fazer objetos como cubo mágico, puxador de porta e várias outras coisas. Como ferramentas artesanais, portão, grade. Quem conhece o canal sabe disso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui embaixo do canal. Fazer parte aí da nossa família e deixar o like aí para fortalecer o trabalho. Vamos aí para mais uma dica, essa reforma da bitoneira. Pessoal, a primeira coisa então é fazer uma limpeza. Ela está suja de massa, de cimento. Vou fazer uma limpeza inicial aqui para mim ver melhor como é que está a situação e para mim marcar já e começar a fazer os cortes. Ela está presa só em alguns pontinhos, está vendo? Eu vou cortar com a esmerilhadeira aqui onde ela está presa. Agora está vendo, pessoal? O que eu vou fazer? Uma limpeza aqui. Vou acabar de limpar, vou passar o flap por dentro e por fora para mim traçar direitinho e fazer um corte direitinho aqui, tá? Aí, pessoal, vocês estão vendo que eu vou ter que acertar ela? Que ela está toda torta, essa boca dela. E a limpeza é fundamental. Isso aqui é o mínimo. Eu não posso lixar muito também. Não posso esmerilhar muito, porque essa chapa não é muito grossa não. Essa chapa aqui deve ser chapa 18. Não está batendo as medidas muito fora do nível. Deixa eu ver se 50 dá. 50 por fora. Eu não posso abrir muito a boca dela também, não. Eu vou tentar fazer um aro dando 51, mas por fora. 51 por fora da barra chapa. Você sabe fazer esse cálculo? Vou te ensinar agora. É 51 por fora que eu quero. Então, você põe 51 vezes 3,14. Aí está dando 1,60 e 14. Só que eu não sou bobo, né? Eu vou cortar um pouquinho maior para não dar zílio. Eu vou cortar com 1,65. 5 centímetros maior. Depois é fácil cortar para ajustar. Não ficou tão ruim, né? Aí você vai bater até ela encontrar uma com a outra aqui. Confere a medida. Ó. Aqui está dando 51. Aqui está dando 50,5. Mas é porque ela está entrando por dentro. Depois ela abre. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou cortar de uma vez. E vou soldá-la aqui de uma vez. Aí, pessoal, está vendo? Como eu não vou fazer chanfro, a gente deixa uma abertura aí de 2, 3 milímetros. Eu vou soldar. Aí, pessoal. Capricha, tá? Dos dois lados. Bem reforçado. Aí, pessoal. No meu olho aqui não está ruim, não. Quadrado não está, não. Não tem mais ou menos redondo, né? Eu acho que está bom. Pessoal, agora que é enjoado. Porque a boca dela está toda torta e empenada. Eu vou tentar dividir aqui o máximo possível. Vou tentar riscar certinho por fora aqui com a caneta. Caneta piloto, ponta média. E vou cortando. Vou ver, né? Se vai encaixar. Eu estou querendo encaixar ela certinha dentro dela aqui, ó. Aí, galera. Vocês estão vendo, né? É meio enjoado fazer essa marcação. Tem que tomar cuidado. Porque se eu errar nisso aqui, ó. Eu perco essa peça, né? Tem lugar que vai passar zerado aqui, ó. Tem lugar que eu vou ter que tirar mais. Ela já foi reformada várias vezes. E agora vai ter outra reforma. Só que agora vai ter uma reforma decente, né? Você marca a posição que o aro tá, tá? Eu marquei no aro e marquei aqui, ó. Porque senão depois fica difícil encaixar se ela estiver em outra posição. Pessoal, para fazer os cortes, eu vou estar utilizando a Minicut 45P1. Por que que eu trouxe ela? Aqui não tem compressor. Mas ela tem o compressor embutido. Muito fácil de transportar, de levar para obra. Como ela tem o compressor já, é só ligar no 220 e começar a usar muito mais prático, mais seguro para fazer um corte desse. Aí pessoal, o corte tá feito. Lá em cima tá um pouco amassado ainda, tá vendo? Agora resta saber se eu vou conseguir encaixar certinho aqui para a gente soldar, né? Pessoal, eu não tô conseguindo encaixar ele, porque a boca tá muito empenada. Ela tá muito torta. Tá muito entorta. A ideia inicial eu vou mudar. Isso acontece em serviço, por isso que eu gosto de mostrar também para vocês quando eu mudo de ideia. É a sequência do trabalho. Eu vou tentar fazer de duas partes. Eu vou cortar esse aro, fazer uma meia lua. Duas partes. Agora vai ficar mais fácil de eu ir ponteando e modelando ele. Vou fazendo e vou mostrando. De qualquer forma, tinha que ter feito também. Porque se eu não tivesse feito o aro também, para marcar aqui ia ser pior ainda. Ia ficar mais torto ainda. Isso aqui tá muito empenado. Aí pessoal, a gente vai batendo. De 5, 5 centímetros dá um ponto. Vai acertando. Aqui eu tô modelando no lugar. É a saída que eu tive. Aí aqui eu tô fazendo a emenda do aro, tá vendo? Já dou uma aberturinha de 2, 3 milímetros para penetrar a solda. E vou continuar modelando ela até encontrar ali embaixo. Galera, o caminho era esse mesmo. Do outro jeito é da zebra. Agora é cortar. Vou cortar ali rente. Ela vai chegar um pouquinho para cá e vai dar uma aberturinha ali para soldar. Então eu posso cortar a rente ali. Pessoal, vou fazer o primeiro passo com 2,5. Vai ter lugar que um cordãozinho já vai ficar bom. Mas eu acho que eu vou ter que dar dois passos para ficar top. Tá vendo? Teve alguns lugar que tava muito amassado e que deu umas gretinhas de 1 milímetro, 2 milímetro. Esses lugar eu vou pontear para encher. Tá vendo aí pessoal? Vamos para as soldas agora e eu vou mostrando para vocês. Aí pessoal, o primeiro passo não fica a solda muito legal não, tá? É sempre assim, o primeiro passo. Nessa situação de reforma. Aqui é reforma. Aqui tava buraco. Então eu vim ponteando aqui, ó. De cima pra baixo na chapa grossa primeiro e jogando pra cá, ó. Aqui eu fiz enchimento ponteando. Aqui tava mais encostadinho. Eu consegui fazer um filete aqui, ó. Vai e vem. Mais rápido um pouquinho. Fiz um filetinho. Pode entregar assim o cliente? Pode. Mas eu vou lixar. Eu vou esmerilhar tudo e dar outro cordão definitivo, tá? Aí tá vendo pessoal? Ó a limpeza pro segundo passo. Agora, certinho aqui, ó. No encontro das duas chapas, ó. Eu consigo fazer o segundo passo, que é o passo de acabamento. Quando a gente quer um resultado melhor no acabamento, tá? Pessoal, o segundo passo, ele sempre vai ficar melhor, tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar com o segundo passo. Pessoal, tá vindo eu fazendo os filetes. Tem pedaço que vai acontecer escocê, tá? Tô te mostrando o que acontece. Tem pedaço que a areia vai desgastando, desgastando, desgastando por dentro. Fica fino igual papel. Furou aqui, ó. Quando furar, a gente faz enchimento na solda. Vai ponteando, faz enchimento. Vou esmerilhar pra continuar o cordão que eu venho fazendo aqui, ó. Aqui furou também. Eu já tô fazendo o enchimento de uma vez, ó. Na hora de eu esmerilhar, ficou fraquinho aqui, ó. A chapa tava muito fininha. Eu já tô enchendo de uma vez. Fui dar um ponto forte, ela furou. Aí já fiz o enchimento aqui. Você vai ponteando, vai furando de novo, vai enchendo. Tem lugar que a chapa vai tá bem fininha. Aí, pessoal, tá limpinha a solda. Pra uma reforma, né, pessoal? Nas condições que vocês viram aí, eu acho que não tá ruim, não. Pelo menos, um mais ou menos vale, não vai? Galera, é importante que aqui, essa quina, ela fica praticamente faciando, ó. Se não, se isso aqui ficar muito pra dentro, aqui vai ser lugar de agarrar água, agarrar massa. Né, já agarra, de qualquer forma, já agarra um pouco. Mas, pelo menos, fica fácil de limpar. A minha ficou praticamente faciando, tá vendo, ó. Ficou só uma beiradinha de nada aqui. Na emenda de um cordão pro outro, a gente dá uma esmerilhadinha. Fica bom também, ó. Pro que tá, vi agora, né, com aquela chapa grossa ali, vai durar bastante, né, pessoal? Deixa o like aí se você gostou, deixa o comentário. Vocês viram aí o corte, eu fiz com facilidade, com rapidez e segurança. Foi utilizando a Minicute 45P1 da Smarter, que é o corte plasma, já com compressor embutido. Ele vem com compressor integrado. Essa máquina está com excelente custo-benefício. E hoje, eu trouxe a Estarevo 200M. Que eu sempre falo com vocês, é uma máquina que eu faço manutenção, levo pra rua. Ela atende legal aí serviços aí, até eletrodo aí 325. Ela é bivolt também, tá? Vem com maleta, cabo, completa pro uso aí. Todos os links aí da Smarter está na descrição. Ela também solda eletrodo 7018. Eu espero ter ajudado o amigo com essa dica de hoje, com essa reforma, pra você também poder pegar esse tipo de trabalho. Deixa aí no comentário alguma sugestão de vídeo. Eu também te ensino aqui dicas de soldagem, faço várias ferramentas. Tudo que eu tenho feito, eu tenho publicado aí pra ajudar você. Eu agradeço aí por tudo, pela sua visualização. Pedir o like, se você deixou, eu te agradeço também. Compartilha aí com os amigos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho